Foi na praia grande E me deixou sofrendo esta dor Sozinho eu fiquei Águas da praia, vai, vai, vai Águas da praia, vem, vem, vem Por que que vai? Por que que não vem? Por que não devolve de novo, meu bem? Quando é domingo, eu vou lá na prainha Pra ver o meu benzinho, mas não vejo ninguém Só vejo o barqueiro remando ligeiro E o meu benzinho que foi e não vem Águas da praia, vai, vai, vai Águas da praia, vem, vem, vem Por que que vai? Por que que não vem? Por que não devolve de novo, meu bem? Por que não devolve de novo, meu bem?